Você tem alguma boneca em casa? Já viu ela se mexer? Não, não igual aquele desenho. Ah, como era mesmo o nome? Toy Story. Não, não, longe disso. Estou falando de uma movimentação mais sinistra. Eu recebi a informação de um caso desse tipo, bem desse tipo, lá na cidade de Saltillo, no México. Há relatos e vídeos de uma boneca chamada Rosita. Uma boneca que estaria amaldiçoada e conseguia andar assim que segurasse a mão de sua dona. E um detalhe. A boneca anda apenas acompanhada da mulher. Pelo que parece, essa história chama a atenção da população da cidade há 50 anos. É como se todo mundo soubesse que uma mulher chamada Rosalba tem em casa uma boneca. Que é muito mais do que parece. De acordo com a mulher, quando ela viu o brinquedo, pela primeira vez, houve, houve, assim, uma conexão. Que foi criada praticamente na mesma hora. E ela soube, logo de cara, que a boneca tinha alguma coisa de especial. Só que depois de um tempo, a mulher começou a perceber que esse lado especial era bem diferente do que parecia. E foi aí, exatamente aí, que começaram os relatos e as experiências de moradores. Certo dia, uma pessoa foi visitar Rosalba. E ficou um tempo no quarto. Só a pessoa e Rosita. Era pra ser uma espera tranquila. Mas quando a visita saiu do cômodo, ela estava completamente pálida e aterrorizada. Dizendo que a boneca começou a se mexer na cadeira de balanço. E depois abriu e fechou os olhos. E aí você vai me dizer, poxa, Pira, vai ver que bateu um vento no cômodo. Talvez ela estivesse com algum defeito que causou essa movimentação estranha. Ah, é verdade. Você não está totalmente errado, não. Mas o sobrenatural pode ser facilmente confundido com coincidências. Mas nós não estamos aqui pra tratar de coincidências. Com o passar do tempo, mais e mais vizinhos tomaram conhecimento de Rosita. Alguns deles dizem que estão passando pela rua e ao olhar para a casa de Rosalba, encontram a boneca parada atrás da janela, como se estivesse observando a movimentação de toda a vizinhança. Outros testemunhos vão além de... da mera presença assustadora da boneca e dizem que ela mexe a cabeça e os cumprimenta com a mão. Mas parece ter um mistério maior no meio disso tudo. Pelo que parece, a boneca não tem vida quando está sozinha. Só que a situação muda quando ela está perto de Rosalba. É como se ela criasse vida e ganhasse os próprios movimentos. Está me entendendo? Em uma entrevista para uma emissora de TV mexicana, a mulher disse ainda que Rosita anda sozinha pela casa durante a noite. Tem até uma prova disso. Rosalba mostrou que o sapato da boneca está desgastado e sujo de tento andar. E aí entra a curiosa situação que eu te adiantei no começo. Ela só anda quando a dona segura a sua mão. Tem várias gravações mostrando isso na internet. Gravações que mostram claramente que Rosita não anda quando outras pessoas seguram a mão dela. Rosalba Precisa ser Rosalba Há quem diga que a boneca possui algum mecanismo e que a mulher é a única que consegue ativá-lo. Mas em um dos vídeos a mulher faz questão de mostrar que o brinquedo é de plástico batendo na perna dele para comprovar se essas pessoas até conseguem fazer com que Rosita dê um ou dois passos só que depois a boneca trava como se ela percebesse que não é Rosalba quem está segurando o seu bracinho. Existe ainda a possibilidade de que a mulher tenha apenas um macete um truque para que a boneca se movimente pode muito bem ser a forma com que ela pega no braço de Rosita ou mesmo uma posição de mão Mas eu não acredito nisso. É A nossa caminhada pela cesta do medo é longa Para que eu e você simplesmente deixemos o que não é possível ver de lado, não é? Enquanto eu pesquisava acabei me lembrando de uma outra boneca que também ficou famosa por um tempo por supostamente estar amaldiçoada O Kiko é o nome dela Hoje em dia ela está guardada no templo Manente no Japão E o que a história conta é que o cabelo dela é como o cabelo de um ser humano e cresce sozinho Para você entender melhor isso vem comigo para 1918 Naquela época Eikishi Suzuki que tinha 17 anos decidiu presentear sua pequena irmã Kikuko de 3 anos com uma bonequinha Um presente simples diga-se de passagem mas que a deixaria muito feliz Assim como qualquer criança Kikuko gostou bastante do brinquedo a ponto de levá-lo para todos os lugares dormir com a boneca como se fosse uma nova amiga Mas uma gripe severa a deixou muito doente E em meio à assistência médica precária daquela época Kikuko não resistiu e acabou morrendo A família ficou completamente devastada sem saber o que fazer ou como seguir em frente Eles então se voltaram para a oração pedindo pela alma da pobre menina É Parece que alguém ouviu Depois de tanto orar em frente à boneca o cabelo do brinquedo começou a crescer sozinho E para um bom entendedor Um pingo é uma letra A família soube na hora que de alguma forma Kikuko ainda estava com eles Depois de 20 anos exaltando a boneca em uma espécie de altar A família decidiu se mudar Mas achou melhor não levar o brinquedo E foi aí que ela encontrou um novo lar em um templo Onde sei lá pelo que parece até hoje o cabelo ainda cresce Certa vez um monge teve um sonho com a boneca em que ela pedia para aparar seu cabelo de vez em quando E assim tem sido Todo ano o cabelo dela é aparado toda vez que cresce Só que essa boneca é até tranquila se comparada com a boneca dos olhos vendados encontrada em Singapura Pode ser apenas uma lenda urbana mas eu preciso te contar para você tomar mais cuidado na vida A história diz que um homem a encontrou na rua toda suja com aparência de antiga e uma venda nos olhos com dizeres em árabe se ele tivesse deixado a boneca no lugar a história poderia ter tido um um final feliz mas a primeira coisa que ele fez foi tirar o pano dos olhos do brinquedo e lá estavam olhos completamente macabros o encarando o homem deixou a boneca no lugar só que ao chegar em casa lá estava ela esperando por ele o cara jogou o brinquedo fora diversas vezes mas ela continuou voltando foi então que ele decidiu pesquisar o significado das palavras da da venda e descobriu o que significavam em nome de Alá talvez uma forma de afastar a presença maligna não sei depois de várias tentativas o cara decidiu colocar a venda de volta e a abandonou embaixo de uma árvore pra sorte dele a boneca parou de segui-lo só que os relatos não pararam por aí pessoas que a viram de perto disseram que a ouviram falando quando estava sozinha em algum lugar uma voz de uma mulher adulta em um idioma desconhecido e outras vezes a cabeça dela até parecia se mexer normalmente para a direção do seu proprietário talvez o proprietário não seja a palavra certa digamos que ela sempre buscava o infeliz que tirou a venda dos seus olhos mortes e suicídios foram relatados na ocasião em que ela foi deixada sozinha com a venda nos olhos ser seria coincidência eu não sei vocês mas eu não eu não acredito em coincidências é o seguro morreu de velho não deixe os seus bonecos digamos livres para fazer o que quiserem nunca se sabe o que eles vão fazer